Dono de propriedades poderosas, o tomate é algo que está na mesa de quase 100% dos brasileiros. É um daqueles produtos que nunca pode faltar em nossos cardápios do dia a dia. É, mas a dona de casa vem percebendo que nos últimos dias o gosto do tradicional tomate vem ficando mais salgado. Com a divulgação do índice de inflação, o produto foi o alimento com a maior alta de preços em janeiro desse ano. Um aumento de 45%. O fator chuva compromete muito a questão da qualidade do produto. O produtor já fica mais cauteloso em relação ao plantar, às vezes diminui um pouco a plantação do produto. Tanto é que agora já nesse mês, agora no final desse mês que passou, e agora nesse mês já estamos trazendo tomate de outras regiões. Como Santa Catarina, Espírito Santo, interior de São Paulo e até da Bahia também. Com preços nas alturas, esse empresário diz que a dona de casa tem até evitado comprar tomate. E naturalmente, as vendas despencaram. O preço sobe muito, aí reflete na banca também. A venda diminui bastante nessa época por causa do preço alto. Aline é dona de um restaurante no Parque Anhanguera. Ela diz que achou o quilo do tomate caro demais. Em alguns lugares, ele está sendo vendido a mais de R$ 5,00 o quilo. E no restaurante da Aline, todos os pratos levam tomate. Em um local onde quase 100% dos pratos levam o tomate, fica praticamente impossível repassar esse aumento direto para o consumidor. Aí não tem jeito. É buscar uma alternativa para tentar substituí-lo. Muitas vezes a gente tem que substituir alguns pratos, desenvolver maneiras alternativas para a gente estar conseguindo direcionar a nossa clientela. E só de imaginar o preço do tomate baixando novamente, a Aline logo abre aquele sorrisão. Claro! É tudo que eu quero que diminua, né? É, mas segundo o diretor técnico da SEASA, a Aline ainda não tem motivos para comemorar, não. Ele conta que, infelizmente, enquanto continuar chovendo forte, o preço vai continuar nas alturas. Nós vamos conviver com essa situação provavelmente até o final de março, com essa oscilação mais nivelada por alto.